Bom dia! Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à coça da manhã. Nós estamos refletindo a respeito do tabernáculo de Moisés e começamos ontem então uma reflexão a respeito da pia ou da bacia de bronze. E hoje nós vamos continuar essa reflexão encontrando o simbolismo deste objeto que estava entre o altar de bronze, onde aconteciam os sacrifícios, os holocaustos e as ofertas, antes de entrar então na tenda do encontro. Nós vamos hoje refletir sobre o espelho da palavra na bacia de bronze. Segundo a Coríntios capítulo 3, versículo 18, ela nos diz assim E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso só acontece quando nós nos submetemos à palavra de Deus e ao Espírito de Deus. Depois que nós fomos convencidos por eles, quando nós nos submetemos e deixamos então que a palavra nos lave, nós experimentamos a limpeza real. O desejo de Cristo é ter um povo santo, mas também um povo limpo. O Senhor Jesus, ele é o nosso sacerdote, mas ele também é o nosso juiz, aquele que tem então no peitoral do juízo, aquele que tem o peitoral do juízo, como nós vimos na roupa do sumo sacerdote. Cristo, ele comprou uma nação santa e um povo separado para oferecê-los como sacrifício espiritual a Deus. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós lemos este, nós já vimos este chamado que o Senhor nos fez. No texto de Exo, capítulo 38, versículo 8, nós encontramos algo maravilhoso. Diz assim, Isso quer dizer que a bacia foi feita com o cobre dos espelhos das mulheres. Elas entregaram como oferta ao Senhor voluntariamente. Normalmente, os espelhos são usados como instrumentos de vaidade e também de orgulho, mas o Senhor os transformou em um instrumento de purificação. Toda vez que o sumo sacerdote ou sacerdote lavava suas mãos e seus pés, ele deveria olhar a sua imagem refletida no espelho da bacia. Esta relação, então, entre o bronze e os espelhos, e o bronze da bacia é bastante significativo para nós. A função do espelho é refletir a imagem colocada diante dele. Homens e mulheres fazem o uso do espelho para admirar a sua beleza natural ou os seus defeitos naturais. Usam, então, o espelho para poderem se enfeitar. Através do espelho podemos nos enxergar como realmente somos. Nem todos os espelhos proporcionam uma imagem exata ou real de quem realmente nós somos. Eles podem ser, às vezes, distorcidos, reproduzir uma mentira ou uma impressão enganosa de nós mesmos. Mas vamos ver o quanto foi adequado o uso de espelhos para construir esta bacia. A figura ou o símbolo do espelho é usado por Tiago quando diz Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, porque contempla a si mesmo e foi-se logo e se esqueceu de como realmente era. Tiago, capítulo 1, versículo 23. Então, este símbolo nos diz o quê? Nos diz que a palavra de Deus é um espelho. E ela nos permite enxergar de modo claro e verdadeiro como realmente nós somos. E também como Deus nos vê. Ela também, ele também nos dá uma visão do que nós podemos nos tornar em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E eu sempre falo que o Espírito Santo de Deus, o maior trabalho dele é restaurar essa imagem que foi distorcida por causa do pecado. Restaurar a imagem pelo qual nós fomos feitos, a imagem e semelhança de Deus. Hoje, o nosso espelho, a nossa imagem é Jesus. É nela que o Espírito Santo de Deus está nos transformando. Então, à medida que nós contemplamos a palavra de Deus, nós percebemos então a nossa necessidade de limpeza. A palavra revela toda a sujeira que precisa ser removida. Todas as distorções que precisam ser removidas para a restauração da imagem pela qual nós fomos feitos. É exatamente assim que Deus nos transforma através da sua palavra. Ele quer nos transformar de glória em glória. E para que isso então aconteça, nos dá pequenos vislumbres de como realmente nós somos. Assim como o sacerdote, quando colocava a mão para pegar a água, ele via a sua própria imagem. Ele deveria saber, lembra que nós falamos que ele não poderia ter recortes, um monte de coisa. Então, ele via a sua imagem, ele via se realmente ele estava pronto e preparado para entrar na tenda do encontro. Quando, então, pela sua palavra, nós podemos perceber como realmente somos. E ele nos dá então força e desejo de mudar. Jó e Isaías, eles enxergaram a sua natureza pecaminosa diante de Deus. Pedro enxergou a sua natureza pecadora diante de Jesus. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 8. Assim como eles, todos nós podemos também nos enxergar através de Jesus. Estamos pensando como ele, estamos tendo os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Ele é a palavra viva. Ele mostra quem realmente nós somos, o que nós devemos ser e o que nós podemos ser. Assim como Isaías, quando deixamos a vaidade deste mundo e o orgulho e nós tomamos consciência da nossa impureza, então estamos prontos para sermos tocados por Deus. Devemos desejar, recomeçar ou reconhecer e aceitar que o espelho Jesus nos revela. E não viver uma vida de autocontemplação ou de autocondenação, mas utilizarmos a água viva que é a palavra de Deus, que é uma água purificadora, que o Senhor nos dá como um espelho, como um instrumento de correção para a nossa mente, para os nossos sentimentos, nossas ações e as nossas reações. Nós precisamos desta palavra corretiva, antes de experimentarmos então a limpeza pela água. A palavra de Deus provê duas coisas. Ela age como um espelho nos mostrando como estamos. Mas é o que Deus quer que nós sejamos. E vai nos transformando então de glória em glória na sua própria imagem, a imagem de Jesus. Quem faz este trabalho? O Espírito Santo de Deus. Eles estão restaurando, pelo poder da palavra, a imagem do Pai e do Filho em nós. Este é o simbolismo então dos espelhos de cobre, de bronze, e que as mulheres entregaram para fazer esta bacia. Reflita a respeito disso e lembre-se. A palavra de Deus diz que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, segundo o propósito que Deus tem de nos conformar à imagem e semelhança do Seu Filho. Deus está trabalhando através do Seu Santo Espírito, usando a palavra de Deus para restaurar a imagem do Seu Filho em nós. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.